Música Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei a multiplicação de 159 e 98 159 vezes 98, quanto que dá? Bom, vamos primeiro arrumar as coisas para que a gente possa utilizar o algoritmo da multiplicação A gente posiciona os dois números, um acima do outro Com cuidado de que o último algarismo do número de cima Fique acima do último algarismo do número de baixo Então no caso aqui o 9 está acima do 8, tá certo? A gente coloca um tracinho, o símbolo que indica a multiplicação E como a gente vai precisar da tabuada de 9 e de 8 para poder realizar essa multiplicação Eu coloquei aqui para nos ajudar Então você tem aqui 1 vezes 9, 2 vezes 9, até 9 vezes 9 E aqui a tabuada de multiplicar do 8 Vamos começar? Vamos! Antes eu quero informar a você que a gente vai começar a partir desse 8 aqui Desse primeiro algarismo do número aqui de baixo A gente vai multiplicando por cada um dos algarismos de cima, tá certo? E sempre que o resultado dê maior do que ou igual a 10 A gente deixa um dos algarismos e sobe com o outro Você vai entender melhor a medida que a gente for fazendo, tá certo? Por exemplo, vamos começar Quanto que dá? 8 vezes 9 Professor, 8 vezes 9 é 72 Ótimo! Como é que a gente vai escrever 72? A gente vai deixar 2 aqui, ó, abaixo do 8 E a gente vai subir com o 7 aqui, ó, para cima do próximo algarismo Ele vai ficar esperando lá A gente diz assim, ó 8 vezes 9 é 72 Ficou 2 e foi 7 aqui para cima, certo? E agora, professor? Bom, a gente já fez 8 vezes 9, né? Agora 8 vezes 5 Quanto que dá 8 vezes 5? Professor, é o mesmo que 5 vezes 8, é 40 8 vezes 5 é 40 E a gente vai sumar 40 com mais esse 7 aqui Vai dar 47 O que é que a gente faz com esse número? A gente deixa o 7 aqui, ó, na sequência, tá certo? E sobe com o 4 para cima do próximo algarismo Pera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi 8 vezes 9 foi 72 Ficou 2 e foi 7 Isso 8 vezes 5 é 40, certo? Com mais 7, 47 Ficou 7 e foi 4 Isso E agora, 8 vezes 1 Ah, professor, todo número vezes 1 é ele mesmo Então, 8 vezes 1 é 8 Com mais 4 que tem aqui, vai dar 12 Então, ficaria o 2 e subiria o 1 para o próximo algarismo Só que como não tem, a gente escreve 1 aqui embaixo mesmo, ok? Então, vamos repetir, ó 8 vezes 9, 72 Ficou 2 e foi 7 8 vezes 5, 40 Com mais 7, 47 Ficou 7 e foi 4 8 vezes 1, 8 Com mais 4, 12 Está aqui o 12 Ótimo! Vamos partir agora para a próxima parte, né? É multiplicar todo mundo aqui por 9 E os resultados a gente coloca aqui, ó Da coluna do 9 aqui, ó Para a esquerda, certo? Debaixo do 7 aqui, ó Para lá, tá certo? Veja como a gente faz 9 vezes 9, olha aqui, ó 9 vezes 9 é 81 Ah, professor, já entendi Fica o 1, tá certo? E vai o 8 aqui para cima Exato! Quanto que dá 9 vezes 5? Ó, 9 vezes 5 é 45, né? E eu vou somar com esse 8 aqui que foi 45 mais 8 dá quanto? Aí você pensa um pouquinho Dá 53 Ah, professor, então fica o 3 aqui, ó E vai o 5 Exato! Finalmente, 9 vezes 1 Todo número vezes 1 é ele mesmo Então, 9 vezes 1 é 9 Com mais 5 dá quanto? Dá 14 Ficaria o 4, né? E subiria o 1 Só que como não tem mais logaritmo A gente coloca o 1 aqui mesmo, tá certo? Então, vamos revisar Essa parte aqui com o 9 Aí todo mundo... Vamos! 9 vezes 9 é 81 Ficou 1 e foi 8 9 vezes 5 é 45 Com mais 8 é 53 Ficou 3 e foi 5 9 vezes 1 é 9 Com mais 5 é 14 Aí você colocou aqui, ó 14, tá certo? Então, ó Quando a gente fez com 8 A gente colocou os resultados A partir da coluna do 8 Quando a gente fez com 9 A gente colocou os resultados A partir da coluna do 9, tá vendo? O que a gente faz agora? A gente vai somar esses dois valores, tá certo? Não tem ninguém abaixo do 2 aqui Então, é só repeti-lo 7 mais 1 dá quanto? Dá 8 3 mais 2 dá 5 4 mais 1 também dá 5 E aqui ainda temos um 1 aqui, não é? Que número é esse que se formou, professor? Pera aí A gente conta de 3 em 3, né? Então, 3 aqui Então, é 15.582 A gente diz que 159 e 98 são os fatores E a gente diz que 15.582 é o produto O que é o produto? É o resultado da multiplicação, né? É Então, professor, a gente pode dizer que 159 vezes 98 É igual a 15.582 Amigos, obrigado por vocês terem assistido Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para vocês Se foi, clique aí em gostei Dê uma força para o nosso canal Um abraço e até a próxima Tchau! Tchau!